Aqui na frente da ponte estalhada e alto da ressurreição Vai começar a segunda partida, o alto da ressurreição com a reforça do Derson Que já disse que vai fazer dois Vai começar o Hilton no apito, o Hilton Cavalo no apito Apita o juiz, bola rolando o caminho do gol Trabalha no campo de defesa com o número 14 com a máquina Júnior Magui Que já vai desarmado Já vai com fome de bola E é só pra cima do fofo Joga no mato que é jogo de campeonato Joga logo nas folhas Mateuzinho na cabeça, bota no Paulo Vitor Mateuzinho, craque do time, bota a bola no chão Faz o lançamento, a zaga corta Mateuzinho, bota no Júnior Santos O Júnior Santos liga para o campo de ataque com o belo da cabeça branca de número 9 Desarra o time do alto da ressurreição com o número 2 Derson, é o único que eu conheço nesse time é ele João Vick do Nassau acaba com a festa Lá vai, agora peguei o nome É o Hudson, é desarmado Na bola o Gidele dá vantagem Mateuzinho ultrapassa a metade do gramado Limpo primeiro, abre o compasso, abre na lenda Juninho Maguinho Ele tabela com 9 e corta a zaga Insiste ainda o time, o time de verde e limão Perde a bola, não ouve nada, segunda a metade Tira Júnior Santos e acaba com a brincadeira A máquina Juninho Maguinho com a número 3 Chuta na trave Além da Juninho Maguinho de fazer gol Já manda a bola na trave como cartão de visita Falando que ele não veio Bota na entrada da área Passa por todo mundo Tiro de meta Era o Mateuzinho sozinho com o goleiro Mateuzinho chuta a pentequinha Houve desvio, escanteio pela ponta direita Ajeita Paulo Vitor Vai chuveirar na grande área Vamos ver quem sobe Vai levantar o balaio de gato na boca do gol Corta a zaga Lá vai o time do alto da ressurreição Ele tenta o contra-ataque É desarmado pelo Paulo Vitor Dá uma canelada na bola Chega o número 3 Sai do primeiro, é desarmado Lá vai o 9 O 9 chuta a pentequinha Aí o Derson recebe a bola em cima do 14 Dá um coixe na bola, recupera Paulo Vitor Paulo Vitor bota no chão Mateuzinho, o Mateuzinho recebe no campo de ataque Ele bota por 9 O goleiro se antecibe e cai Lá vai o 10 Bota no Derson O Derson cheira gol Ele limpa Encara a marcação do 8 Leva vantagem Lateral para o time do alto da ressurreição Com as cores rubro-negra Que não é do Flamengo Já desarma Paulo Vitor Para o time do Aliança Desarma o número 13 É o fofo Bota Olha o lance de perigo Pega o goleiro Mateuzinho ultrapassa a metade do gramado Ele abre no belo da cabeça branca Número 9 E recebe o lateral É o deixa aéreo O belo da cabeça branca Paulo Vitor Bota no deixa aéreo Bota no Mateuzinho Faz o giro Direto pela linha de fundo Já liga o contra-ataque Na metade do campo Bota com o Derson É o número 2 Pede para o número 14 O número 14 Manda para a metade do gramado Com a linda Júnior Maguinho Que escorrega Laval 2 João Vitor Nassau Desarma Derson Ora o 2 Esse time Esse time é perigoso Ele bota na boca do gol Derson Sobe João Vitor Nassau É o filho do chandelle Do forró de lacração João Vitor de novo Corta a bola A máquina Júnior Maguinho Sofre a falta Falta na lenda A lenda já vai para o ataque Uma bomba Corta a zaga de cabeça Entendeu a bola Laval o time do alto Da ressurreição Toque no braço Com reclamação Aí é para cartão Seu juiz Essa batida de bola Com a mão aí Com raiva É para cartão Vai botar a bola na área O time do alto Da ressurreição É o jogador de número 2 Qual o nome dele? Sabe não? O número 2 Vai botar a bola na área É ele o 3 Bota na boca do gol E o goleiro É só chutar meu amigo É só chutar Esse goleiro aí É só chutar Tá saltando tudo Oi? Laval o juninho A máquina bota para o Dejaelio Marcado por 3 Ele sai Ele sai Falta nele Sanduíche Mateuzinho Bota no número 3 Bota no Paulo Vitor Cruza na boca do gol A zaga corta Pega o goleiro Não houve recurso Segunda vitragem Paulo Vitor Vai tentar Ai 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 Vai chutar assim no inferno Meu amigo Laval o Deçon Chuta Tira de metade Olha o 14 Pode pintar o primeiro Recua para o goleiro Há um corpo estendido no chão É o Dejaelio Com a número 9 Há um corpo estendido no chão Como diz o nosso saudoso Januário de Oliveira É o Dejaelio Deixa eu fazer um registro aqui Da lenda A máquina de fazer gol Juninho Maguinho Vai ser substituído Dejaelio Tá machucado Vai ser substituído Vamos ver quem entra A bola já tá com o Deção A zaga corta com o Juninho Santos Bota no chão Lenda Bota no chão Lenda Domina a lenda Lá vai Juninho Não evita a saída Lá vai Juninho Toca no Matheusinho Tenta escapar da marcação Mas é desarmado pelo 4 Lá vai o 10 É desarmado pelo Paulo Vitor O Paulo Vitor O Paulo Vitor Opa passa a metade do gramado É desarmado O Juninho não deu nada Lá vai o Fofo O Fofo O Fofo pede a bola pra todo mundo Paulo Vitor Bota na lenda Juninho Maguinho Domina Bota a bola na frente É desarmado Sanduíche Falta do Juninho Ele deu falta A favor do time Do Aliança O Fofo Falta de ataque Falta de ataque